Chegou a hora de fazer aquele teu shortinho assim, sabe? Que você usava só no final de semana qualquer, sair pro jogo de verdade. Quer ver? Eu acho que o grande problema dele é que a gente sempre pensa em praia ou piscina, né? Mas primeiro escolhe um modelo que seja de alfaiataria, né? Com uma barra um pouquinho mais aberta pra não correr risco de pegar, né? Na perna e pra dar esse ar assim meio de sainha. E joga com um tricô desses mais escuros, com a trama mais larga. E pra dar um ar assim despojado e até um pouco sensual, uma botinha de cano curto de camufla. Se colocar com preto, de cara fica com jeitão de noite. Mas eu acho que o importante nessa roupa é o coletão. E ele precisa ser bem longo mesmo, casando com o comprimento dos shortinhos e um pouquinho mais amplo. E de preferência não usa com uma manga longa e nem com uma meia manga. É bonito deixar o braço aparecendo aí, até pra você caprichar nesses acessórios que vão dar todo esse tom assim, bem sofisticadão. E coloca ao invés de um salto fino. Eu gosto mais do salto grosso. Mesmo se você não for uma mulher alta, eu acho que tem bastante perna aparecendo aí. O salto grosso acaba equilibrando melhor. E se tem um negócio que é quase perfeito, sabe? Quase que uma coisa puxa a outra. É um shortinho com sapato que amarra na perna. Como ele deixa a perna muito aparecendo, qualquer informação que você coloca aí parece que tem espaço, sabe? Então, se você tiver a perna fina, pode amarrar até onde quiser, né, essa sandália. Mas se tiver a perna mais grossa, amarra mais próximo do tornozelo mesmo, né? Deixa mais perto do pé. Se quiser, até toma um pouco de cuidado com o tom do sapato e o tom da sua pele, pra não dar tanto contraste. Mas se a perna for boa e fininha e você curtir, se joga que fica muito legal. E ele também serve super de base pra colocar uma peça mais importante se você usar tudo na mesma cor embaixo. Faz quase as vezes de um vestido ou até mesmo de um macacão. E aí você joga essa peça por cima, pode ser um cardigan, pode ser um casacão, né? Então, acho que é legal aí que seja uma coisa bem ampla e molinha. Pode, por exemplo, usar essa roupa super pra trabalhar, mas aí coloca um sapato de bico fino, né? Rasteirinha. Coloca um acessório mais legal, uma bolsa maior com essa cara de trabalho, pra passar longe, assim, de qualquer coisa que remeta a fim de semana. Se a gente pensar naquele blazer, assim, sabe? De quatro botões, usado fechado, com uma saia, uma roupa careta, né? Agora, se você coloca o shorts, muda completamente o rumo dessa história. Porque o shorts tem aquela molezinha, assim, que a saia teria, mas passa longe de qualquer coisa que remeta a taier. E pra ficar ainda mais descolado, um tênis de cano alto e um brinco, assim, desses mais longos, usado de um lado só. Eu fiz render o seu chatinho. Eu fiz render. Eu fiz render. O seu chatinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.